E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, porta-dado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorila 3D, gente, que tá sempre inovando na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Como que a participação de crianças nos eventos se joga? Falo isso porque existe na homofobia uma questão de Ai, o que eu vou dizer pros meus filhos? E assim, o fato de incluir crianças tanto no Se Joga, quanto no Lady Lúdica, quanto meninas que jogam, meninas que brincam de carrinho, e não só de cozinha, de fazer comidinha, isso ajuda muito na moldagem do caráter dessa criança. Eu acredito que no futuro vamos ter uma sociedade menos homofóbica, menos machista, menos racista, porque a gente tá usando uma ferramenta sensacional que é que são jogos, que são brincadeiras. Então, assim, como é que é a participação de crianças no Se Joga? Na verdade, o meu sobrinho faz parte, né? Eu tenho um sobrinho de sete anos de idade que ele veste a camisa e ele é o nosso monitor mirim, assim. Ele resolveu virar nosso monitor. Ai, que lindo! É, então, assim, a minha mãe é orientadora educacional, psicopedagoga, fonodióloga e mediadora de autistas. E a minha mãe vestiu a camisa também num dado momento. Ela era a nossa matriarca que tava sempre nos eventos e, de repente, ela tava ajudando a gente na produção. Inclusive, o QG fica na casa dela. Aí, como o QG fica na casa dela? Os jogos estão lá, os jogos do Se Joga estão na casa dela e ela atende os autistas e os pacientes dela em casa. Então, eles já sabem qual é o quarto do Se Joga. O Se Joga na casa da minha mãe ele acontece pra essas crianças o tempo todo, assim. Porque a minha mãe fica levando as crianças pro quarto. Algumas já sabem aonde guardam os jogos e eles ficam usufruindo daquilo. Inclusive, agora, durante a pandemia, porque ela continua fazendo os atendimentos pras crianças. Então, às vezes, tem criança lá que vai jogando e não sei o quê. E a gente resolveu fazer a área Kids por causa dela e por causa do Luca, que é o meu sobrinho. E a gente fez uma parceria com a Bel na Curió Jogos. A Bel tem um acervo de jogos infantis incrível porque ela comprou pras meninas e tem os jogos da Curió. Então, ainda tinha isso porque o nosso acervo de jogos infantis ainda ficou incrementado com o acervo delas. Elas levavam tudo bonitinho e a gente deixava um espacinho ali no segundo andar. Que o intuito era que a família, na verdade, algumas pessoas não entenderam isso na época. porque não era uma área recreativa. Pra você largar seu filho, você vai jogar o seu Twilight no Imperial. Não, não era isso. A nossa ideia de fazer uma área Kids era justamente pra que você tivesse um espaço de lazer junto com a sua família. Sabe? E que a minha mãe pudesse ajudar orientando e que o Luca fosse jogar com os amiguinhos, entendeu? E ele gostava de explicar jogos, enfim. Então, a ideia da área Kids é mais essa. A gente forneceu um espaço aonde a gente possa estimular esse convívio de joga em família. Sabe? E com uma profissional orientando e com profissionais de editora orientando com uma criança que faz parte do evento brincando junto, jogando junto, enfim. Era essa a nossa intuito. Eu acho muito bacana porque sai dessa coisa de que a gente não constitui família. Nós constituímos família de inúmeras maneiras, né? É, lógico. Eu posso querer levar meu sobrinho, meu filho adotado, enfim, para um evento e jogar com ele. Nós constituímos família, nós somos LGBTQIA+, mas a gente quer viver em família também. Enfim, acho importantíssimo. E aí, eu acho que tem uma segunda camada dessa pergunta, né? Que é aquele famoso questionamento bastante ignorante, né? e como eu vou explicar para os meus filhos, como as crianças vão entender isso. E que muitas vezes passa por um lugar de tipo, não quero que meus filhos nem saibam que esse tipo de coisa existe porque eu não quero que ele se torne isso também. Quando, na verdade, não é porque você conhece uma pessoa LGBTQIA+, que você vai se tornar uma pessoa LGBTQIA+, também. Você não conhece uma pessoa gay e vira gay também, né? Senão, não ia ter mais ético, né? E a proposta é justamente não de incentivar as crianças a serem qualquer coisa que elas não sejam, mas de mostrar para elas que essas pessoas existem e merecem respeito também e que são pessoas como qualquer outro tipo de pessoa. Claro. E aí, voltando à pergunta anterior, de se a gente já sofreu algum tipo de coisa, eu particularmente também nunca passei por nada grave, nem constrangedor, nem nada parecido no meio dos jogos analógicos. E aí, eu acho que é interessante a gente notar também que eu e o Elson, por exemplo, somos homens brancos. Apesar de fazermos parte do guarda-chuva identitário LGBTQIA+, a gente faz parte de outros grupos, então, a gente está inserido em espaços masculinos. Eu sou uma pessoa de classe média, então, eu estava perto de outras pessoas que foram educadas de uma certa maneira. Eu estudei em um colégio progressista desde que eu era criança, eu tive acesso a muitas coisas, a muitos espaços acolhedores que a maioria das pessoas LGBTQIA+, não tem. Então, o fato da gente nunca ter passado por algo assim no meio não é um argumento para dizer, tipo, isso não acontece. É justamente para entender quem são as pessoas mesmo dentro do meio que não passam por isso. E assim, eu acho que pode ser que eu esteja redondamente enganada, mas no analógico pode ser que a coisa seja bem mais amenizada do que no digital. A gente estava conversando na palestra, eu e a Cíntia, que no meio digital, em jogos digitais, a coisa é violenta. Eu lembro que aos 15 anos eu jogava um MMORPG e eu não podia sair sozinha, porque sempre me matavam. Era PVP, então eu tinha que sair com meu irmão, com meus amigos da escola para que eles pudessem me defender, porque se o meu personagem saísse sozinha eu morria sempre, sempre, sempre. Era horrível. Sempre tinha um xingamento, um negócio assim. Você fez um comentário hoje durante a nossa palestra que eu acho muito pertinente, e eu acho que junta muito com o que você está falando agora. O meio analógico é que você está cara a cara. Quando você está no digital, você tem o escudo da internet, o escudo do computador, e aquele escudo do computador te protege e também permite com que você faça qualquer tipo de agressão que você queira fazer gratuitamente. Então, existe um pouquinho dessa diferença, assim, eu acho que no analógico você está sentado cara a cara com a pessoa e tal, de repente isso ameniza faça com que ela amenize um pouco a situação. Mas tem uma outra questão aí, porque o machismo e a homofobia ele não vem só da forma agressiva verbalmente ou fisicamente. Às vezes ele está nos pequenos detalhes, como vocês estavam falando antes, de você não considerar aquela pessoa capaz de pensar por si só numa jogada no torno dela. Isso é uma forma, isso é agressivo também. Ou aquelas brincadeiras sutis que a gente estava falando no grupo dos palestrantes, né? Isso aqui é tão fácil que até fulana sabe fazer. Há muitos anos atrás... Exatamente. Há muitos anos atrás tinha um criador de conteúdo que já sumiu do cenário que ele fez uma lista de jogos para jogar com a sua mulher e era uma parada assustadora. assustadora. Ele foi atropelado assim. Por que, né? Ele rodou fácil. Entendeu? Porque ele realmente ele colocava nesse ponto. Eu... O cara que foi criou esse conteúdo e meteu, não, jogos para jogar com a sua mulher. Com relação aos jogos eletrônicos que obviamente tem esse lance da barreira, há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, 5 ou 4 anos atrás, uma grande marca de periféricos pegou grandes criadores de conteúdos, de conteúdo de jogos eletrônicos, de tiro, de MMO, do que for, homens e colocou eles para jogar com o Nick de mulher. E fizeram... Muito interessante. Se era um MMO era com personagem mulher, se era um FPS o Nick era de mulher. E eu estou muito inserido nesses dois cenários, tanto na loja como no digital. Eu tenho uma grande amiga minha que eu fiz durante a quarentena que joga jogos de tiro comigo direto e toda hora ela passa por isso. Eu já tive que perder a linha no chat com o maluco. Falei, meu irmão, como é que você está falando assim com a minha irmã? Já mandei várias vezes assim. É o maluco ficar calado. Ou seja, precisava eu estar ali para ela não escutar o que ela falou. É se passando por irmão ainda, né? Exatamente. Tem que passar como irmão dela. É bizarro, né? É bizarro essa parada. Essa questão, né? Você tem que ter um homem que vai representar um lugar de autoridade frente àquele outro homem machista, seja o irmão, seja o marido, seja o namorado, seja o que for. E por que foi no digital? Porque no presencial ela lutou jiu-jitsu, ela comia o maluco na porrada fácil. Porque ela é a lutadora, cara. Então o maluco só faz isso porque é no digital, cara. Aí, só para finalizar, se você não se dá ação, se você não se dá ação. Eles fizeram essa ação por quê? Porque existiam criadores de conteúdo que não colocavam mulheres para jogar junto com eles também. Então não foi só para mostrar como era o lado. Era para exemplificar. Os que participaram da ação eram pessoas que jogavam com mulheres constantemente, mas sempre tinha aquele comentáriozinho babaca, escroto e tal, que a reação dos caras foi sensacional. Porque os caras eram top de criação de conteúdo, eram os bambambam, todo mundo conhecia eles, colocaram eles para jogar. E, obviamente, os caras não são perfeitos, o Mauro Maluco vai fazer uma jogada errada, ele vai dar mole em alguma coisa e aí ele via o que era uma mulher fazer uma jogada errada em um jogo. Eu não me lembro agora qual foi o periférico, dá até para procurar. Não sei se foi a Intel ou se foi a Razer que fez. E ela fez isso porque hoje, no cenário eletrônico, existe um protagonismo muito alto de mulheres. Existem mulheres que são donas de organização de jogos eletrônicos, de competitivo de jogos eletrônicos, que é o caso da Black Dragons. A dona, a CEO da parada, é a Cherry Gums. Então, ela já está na cara e ela só faz essa parada toda hora. Tem uma menina que eu sigo direto aqui na Twitch, que ela representou o Brasil no campeonato mundial de Counter Strike há sete anos atrás. ela é a Nazinha o nome dela. É Natasha ou alguma coisa, mas o link dela é Nazinha. Então, ela se separou na quarentena e ela veio para a Twitch criar conteúdo e jogar com a Counter Strike e ela é assim, é um amor de pessoa. Eu me divirto com ela falando. Ela é do interior, então ela puxa o R para nós cariocas e isso é sensacional. quando ela fala mais embolada assim e a forma como ela fala as paradas é muito boa. Então, eu acompanho muito o conteúdo dela e ela fechou uma parceria para cobrir o mundial feminino. Não era o mundial, era uma etapa europeia de Counter Strike e eles negociam os direitos na Twitch para ter essas transmissões. Ela faz parte de um grupo de criação de conteúdo que é o do Gaulês, que é um cara que está transmite NBA, transmite Counter Strike, também já fui profissional de Counter Strike. Ele é bem famoso no meio porque ele já deu entrevistas, ele passou por vários problemas quando era criança e tal, então ele é bem famoso e ela faz parte desse grupo. E eu fui assistir o mundial, essa etapa feminina que estava rolando e tal. E, se é bem sincero, independente de feminino ou masculino, é uma parada que eu não estou prestando atenção. Está rodando no monitor e eu estou trabalhando aqui e estou ouvindo. Aí quando o cara fala vai matar todo mundo aí eu já paro, olha, para ver como é que vai ser a definição da bandeira ali independente de quem esteja jogando. E durante a live ela passou a sorte que a própria comunidade abraçou elas, tanto homem quanto mulher e vai botando os caras para correr. O cara botou no chat, bota elas para jogar de biquíni que eu assisto. Ela manda assim, sacou? Esses caras. E é assim, aí... Não pode falar a palavra em horário nobre. Não, pode falar. Mas pensei, pensei. Esse tipo de pela saco de babaca, ele está realmente achando que aquilo vai funcionar em algum momento, né? É que nem o cara que assovia na rua. Vai desestabilizar de alguma forma. Algumas vezes tu assoviou assim e falou assim, porra, agora eu vou te dar porque tu assoviou para mim. É porque um homem hétero, aí eu estou no meu lugar de fala, porque eu estou parado, grande parte deles eles acham que isso vai resolver. Não resolve. Quando a gente era mais novo, o cara achava que o carro resolve. Ah, vou ter carro. Não resolve assoviar na rua, mas não podia. Não é nem isso, não é nem no sentido talvez de resolver, no sentido de pegar de alguma forma, ficar, sei lá, é mais uma sensação de poder. No final dos contos é sempre uma sensação de afirmar um lugar de poder. Eu tenho o poder de te constranger. Eu estou me sentindo mais macho agora. Eu tenho o poder de te colocar num lugar de inferioridade porque você é só um corpo. Você só vale se você for o corpo que você está fazendo aqui. E tipo assim... Nossa, falou tudo agora.